Boa tarde galera, 366 no ar com a música 345, Lord Only Knows, do Beck. Eu tenho que sair correndo que eu tô atrasado pro You Pick See You. Vambora. Eu vou pegar os pedidos e vou colocar os pedidos para o seu lugar. Vou colocar o seu meu dinheiro, vou colocar o seu dinheiro, vou colocar os pedidos em casa. Porque o Senhor só sabe que é tarde, seus senhores estão desculpados, então não se desculpem. To give yourself a call Let your bottom dollars fall Throw your two-bit cares down the drain Invite me to the seven seas Like some seasick man You will do whatever you please And I'll do whatever I can Titanic, fare thee well My eyes are turning pink Don't call me when the new age Gets old enough to drink Cause Lord only knows it's getting late Your senses are gone so don't you hesitate Move up down the hill There's nothing left to kill Throw your two-bit cares down the drain Oh delay, oh delay Oh delay, oh delay, oh delay Oh delay, oh delay, oh delay Just pass it through Oh delay, oh delay, oh delay, oh delay Oh delay, oh delay, oh delay, oh delay Oh delay Então é isso galera, back aqui pela primeira vez do projeto Mas acho que não a última Essa foi a música Lord Only Knows Amanhã eu tô de volta diretamente da YouPixEU Um abraço, fui! Um abraço, fui! Amém.